Há uma contradição entre fé e ciência? Bem, aqui só uma realidade. Ciência busca entender e explicar essa realidade por meio de observação e reflexão, no processo que proporciona teorias e hipóteses sobre o mundo que nos rodeia. A religião também busca compreender essa mesma realidade, porém, não com a ajuda de microscópios, mas com a ajuda da revelação de Deus. Ela está menos preocupada com o problema de como as coisas funcionam, mas sim com a pergunta, por que o mundo existe e qual é o seu significado? E assim a ciência e a religião viveram felizes para sempre. Bem, infelizmente, isso não aconteceu. Podem surgir problemas em ambos os lados. Se, por exemplo, um cientista afirma que a vida tem esse ou aquele sentido, ou nenhum, então essa é uma simples afirmação, e não o resultado de uma investigação científica. Isso acontece porque um cientista não obtém uma resposta para essas perguntas, resultando do tipo de estudos que ele faz. Enquanto ele pode ser capaz de entender como algo funciona, as questões de propósito e significado não se revelam para ele. Coloquemos isso em um exemplo. Se eu entender como funciona um carro, como um motor funciona, como todas as partes trabalham em conjunto e assim por diante, no entanto, eu não tenho absolutamente nenhuma ideia de para onde o carro está indo. Paris, Viena, Erevan, estudar as partes de um carro simplesmente responde essa pergunta. E no mundo lá fora, é muito semelhante. A ciência pode explicar como algo funciona, mas não pode fazer um julgamento sobre seu propósito final ou valor. Na verdade, sempre que a ciência tenta responder a essas questões, torna-se decididamente não científica. Problemas também podem surgir ao lado da religião. Isto acontece sempre que a revelação é mal interpretada. Por exemplo, se a linguagem figurativa encontrada em partes da Bíblia não é entendida como figurativa, mas como palavra por palavra. Ou se ignorássemos o fato de que a Bíblia não é um ditado divino, mas sim o trabalho de autores divinamente inspirados que trabalham fora de suas próprias culturas, tempo e linguagem. Quando essas coisas são esquecidas, isso pode levar a erros e, muito possivelmente, a conflitos com as disciplinas da ciência. No entanto, é importante ver nesses casos que não é a revelação que erra, o que é impossível uma vez que vem de Deus, mas sim é a nossa interpretação da revelação de que é um erro. Nesse contexto, o grande teólogo Santo Agostinho afirmou no século V. Normalmente, até mesmo um não cristão sabe algo sobre a Terra, os céus, sobre o movimento e a órbita das estrelas, e até mesmo seu tamanho e posições relativas. E ele se adere a esse conhecimento como certo, vindo da razão e da experiência. Agora, é uma coisa vergonhosa e perigosa que um incrédulo ouça a um cristão, supostamente explicando o sentido da Sagrada Escritura, falando besteiras sobre esses temas. Se a ciência e a religião reconhecem suas respectivas áreas de competência, então, ambas podem se dar bem. E ainda mais, ambas se completam e nos ajudam a compreender o todo da realidade.